No período de 11 a 12 de maio, na cidade de Canarana, o Escritório Regional do Centro-Oeste da Igreja de Deus no Brasil realizou no Mato Grosso mais um exame ministerial. Foram aprovados 10 novos pastores ortadores, promovido 11 em grau de pastores ordenados e 14 novos evangelistas, entre homens e mulheres. Para quem fez para evangelista, fala da importância. Primeiro é a realização de um sonho desde criança e o comprometimento, a confiança da Igreja de Deus e o trabalho deles nessa banca examinadora de saber se o candidato está hábito a exercer um cargo de evangelista ou pastor. Eles examinam, tem esse processo para saber o caráter da pessoa, para ele cuidar de almas. Que o Senhor, se tem uma coisa que ele tem ciúmes, é de almas. Que para você é um ganho importante também. Sim, é um sonho realizado. Tanto para os pastores e evangelistas, tiveram a prova escrita e oral. O Bispo Orlando de Goiás foi o presidente da banca. Ele dá ênfase desse trabalho da Igreja de Deus. A avaliação é extremamente positiva, porque nós tivemos a oportunidade de fazer o exame para a evangelista nacional, para o ingresso ao Ministério Pastoral de Ministros Hortador e promoção para ministro ordenado. Eu vejo extremamente, muito relevante, o fato de a região estar disponibilizando o exame no Mato Grosso. O que a igreja está proporcionando? Ela está procurando descentralizar para poder facilitar a vida dos nossos irmãos que estão aqui no Mato Grosso. Então, trazer uma banca examinadora para o Estado é, primeiro, motivo de honrar os nossos irmãos aqui e de facilitar essa locomoção e a estada dos nossos irmãos, estando juntando num só lugar para fazer esse exame. Então, é extremamente positivo. No geral, foram bem. Nós tivemos aí os evangelistas, que mesmo para a evangelista nacional, há um exame escrito e também uma banca oral. A somatória da escrita, a média e a média da oral, dá a média final. Todos foram bem, foram aprovados. Agora, quando parte para o exame ministerial, para o ingresso, são 115 perguntas da parte escrita. Então, há esses questionamentos, essas perguntas de múltipla escolha, faz o somatório, vê a média, tem uma banca oral. Para quem está ingressando ao ministério, há também uma coisa importante a se dizer, que se quem está fazendo o ingresso é o homem, a esposa precisa vir para fazer essa avaliação daquilo que é o ministério. Se é a esposa que está fazendo, o marido precisa vir para que veja também, faz parte desse processo. No geral, o ingresso foi bem, nós tivemos boas notas, boas pontuações. Isso nos leva a crer que houve um preparo, um estudo, todo um tempo para que pudesse fizer isso aí. E para a promoção não é diferente, aí já puxa mais um pouquinho. Que são 150 perguntas da prova escrita, faz a média, a banca oral, e dê a média final. No geral, foi muito bom, foi muito bem, e com isso quem ganha é o ministério da Igreja de Deus, o reino de Deus e o povo, porque é um povo preparado, que está aí sendo treinado, reciclado, para chegar na sua igreja local, na sua comunidade, na sociedade, e fazer um trabalho ainda melhor. O anfitrião Bispo Deusvaldo, que está há mais de 24 anos em Canarano, fazendo um trabalho de evangelização, explica que é uma honra receber pastores de todo o estado de Mato Grosso, para fazer a prova de ministro em sua cidade. Ele explica que é um reconhecimento que o escritório regional faz na sua região. Olha, eu vejo com muita alegria, que há 24 anos atrás nós tínhamos um sonho. Esse sonho se torna realidade, como foi dito pelo Bispo Gasparino, o número de pastores examinados, tanto para exortadores como ordenados, afora os evangelistas, dá o número de ministérios da Igreja de Deus no Mato Grosso, o número de pastores que tinha no ano passado. Então mostra que a igreja tem crescido, que o ministério tem crescido, e que o evangelho tem alcançado aqui no Mato Grosso. Eu vejo com alegria muito grande, porque há 24 anos atrás nós éramos aqui seis membros, e hoje está recebendo um evento desse poste. Fico muito feliz e agradecido a Deus. Eu creio que é resultado de um trabalho conjunto, né, da liderança a nível regional, da liderança a nível estadual, também do esforço de cada um, porque o número de igrejas alcançadas, o número de pessoas que converteram, ingressaram no ministério, nos deu essa oportunidade. Então eu vejo com muita alegria, me sinto honrado, a Igreja de Cadarela se sentiu honrada por essa oportunidade. O supervisor do estado de Mato Grosso explica que pela segunda vez o escritório regional traz a banca para realizar as provas no estado. Ele acredita que é uma forma de descentralização. Bastante positiva a nossa avaliação desse exame ministerial. O exame ministerial anteriormente era feito sempre na região centro-oeste, em Goiânia, no Arpaz, e hoje está sendo descentralizado o supervisor regional, atendendo aí a demanda dos estados, trouxe a banca examinadora aqui para Mato Grosso, aqui em Canarana, e nós pudemos realizar já o nosso segundo exame ministerial dentro do estado do Mato Grosso. E é bastante positivo porque nós saímos daqui hoje com mais 14 evangelistas, 11 ministros ordenados e 10 ministros exortadores. Então o nosso quadro ministerial, ele cresce no estado do Mato Grosso. É claro que é resultado de um trabalho que vem sendo feito ao longo desses quase quatro anos. resultado também do nosso curso de teologia, que são pessoas que estiveram se preparando e chegou esse momento no exame ministerial. Nós estamos felizes, é muito positivo isso aqui, e isso aqui retrata apenas o crescimento e desenvolvimento da igreja dentro do estado do Mato Grosso, na região centro-oeste e no Brasil como um todo. O supervisor da região centro-oeste, Bispo Divino Eterno, fala da importância desse trabalho. É um momento muito especial para a Igreja de Deus no Brasil e especialmente no estado do Mato Grosso. É a segunda vez que nós estamos aqui realizando o exame ministerial e isso aí é muito importante para vocês que estão aqui porque todos vieram para Canarana e fizeram de forma brilhante esse exame ministerial. Tivemos aí evangelistas e pastores sendo examinados aqui em Canarana. Também é uma forma de descentralizar e valorizar os trabalhos do Mato Grosso. O grande avanço que Mato Grosso tem tido na Igreja de Deus, na região centro-oeste e no Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto